Vou falar um homem e mulher Se possam olhar Não há força que o seu pai Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Ou há um beijo que ninguém vai pedir Ou há um beijo que ninguém vai pedir É fácil viver mais A marinha está sã Onde eu pensei que parar Com as outras mãos Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem viver Pra sonhar Correção assim Que se pode imitar Com as outras mãos Onde eu pensei que parar Onde eu pensei que parar Ao aproximar os dois De algum lugar Com as outras mãos Com o homem e mulher Se possam olhar Não há força que o seu pai Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Ou há um beijo que ninguém vai pedir Ou há um beijo que ninguém vai pedir Ou há um beijo que ninguém vai pedir Estou levando Estou levando um beijo que ninguém vai pedir Te esperando pra voltar É, mas eu toquei Coração que faz Como é que você faz um negócio de Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora tome conversa EdgarAST Conhece alguém Que jogou bola Al revie a lote Suas bolas Coisa Que não conseguia Al revie Se você faz Por um instante, um risco inverso Mas eu joguei, coração me dá Pra que você faça um negócio mesmo Troca-lo pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Peço-me um negócio, coração Pra que você faça um negócio mesmo Troca-lo pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Agora dorme com essa Eu entendia, era só cama, não tinha amor Lembra quando você dizia Vou desligar o que chegou E a gente foi envolvendo, prendendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade que eu te amo É uma ciumeia atrás da outra Foi que dividir seu corpo e sua boca Pra onde eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser avante É uma ciumeia atrás da outra Foi que dividir seu corpo e sua boca Pra onde eu aceitei por um instante E eu não tenho amor Mas eu agradeço Só metade que eu te amo Coração não sé A coisa que não saiu A coisa que mais saiu E a coisa que devem sair Vai lá Euami até o red Nicole FlÚ rapidamente Perindo cedo Deslig Pho Eu estou morrendo É uma ciumeira atrás da outra 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 O coração acelera É uma ciumeira atrás da outra 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 Você falou pra mim e não queria mais Dançar aquela, dançar aquela, dançar venha Dançando a rocha que eu vou te mostrar Você vai aprender e o Ju vai te mostrar Venha arroçando em minha direção Peço de glória, venha arroçando Descemos devagar, você vai aprender Atitude vai mostrar Venha arroçando em minha direção Com a mão na cintura, agora peço de glória Venha arroçando, descemos devagar Você vai aprender e o Ju vai te mostrar Venha arroçando em minha direção O nome da eleição da Voga Bateia Venha arroçando em minha direção Eu gostei de besteira, eu gostei de uma rocha Junto com aquela beira, vem, vem arrochar Eu gostei de besteira, eu gostei de uma rocha Vem comigo Eita mamãe, tchau meu papai A rocha é gostosa, é brincadeira Eita mamãe, tchau meu papai Eita mamãe, tchau meu papai A rocha é gostosa, é brincadeira Eita mamãe, tchau meu papai Agora eu quero ver essa guitarra Eita mamãe, tchau meu papai Eita mamãe, tchau meu papai Agora eu quero ver essa guitarra só Chora guitarra que eu quero arrochar Chora guitarra que eu quero beijar Chora a guitarra que eu quero arroçar Chora a guitarra que eu quero beijer Acuia, acuia Chora a guitarra, chora a guitarra Chora a guitarra que eu quero arroçar 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 Vai, meu gordinho Vem, vem, arroche Receba, receba, receba Retorno em rio Bota o mano na cabeça que vai começar Rebolejão, chão, rebolejão Rebolejão, chão, rebolejão Rebolejão, chão, rebolejão Rebolejão, chão, rebolejão O leixo é bom, bom 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 E os defeitos ficam melhor Quando a cabeça que vai começar Rebolejão, rebolejão Rebolejão, chão, rebolejão O leixo é bom, bom 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 Balanha de carros Corta, retoma Venha, a rocha da torrinha Venha, receba Receba, receba Beleza Bebolixe é como Se você perguntar, fica melhor Sou um pretinho gostoso Pretinho gostoso, sou um gordinho gostoso E foi pastor namora, a mulherada gosta A mulherada gostava pretinho Eu sou frio e foi pastor namora A mulherada gosta, a mulherada gosta Sou um gordinho, sou gostoso, sou o rei do faridão Boto bonita, jão, jão, copo de uísque na mão Me beijou se passa mal, porque caminha é assim E nunca cansa na morte Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso, mas fica bonito Eu não sou frio e foi pastor namora A mulherada gosta, a mulherada gosta Eu não sou frio e foi pastor namora A mulherada gosta, a mulherada gosta Sou um gordinho, sou gostoso, sou o rei do faridão Boto bonita, jão, copo de uísque na mão Boto bonita, jão, copo de uísque na mão Eu não sou frio e foi pastor namora O rei do faridão Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Alisson Brasil Alisson Brasil Explorativo Aparece Can't say Reels come by And soon So don't come Easily Like I love you I love you You can sign, baby Baby, girl, I know You're the man Baby, girl, I know You're the rapper Baby, girl, I know 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 O 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 Eu tenho os meus desejos e clamor Secretos Só não é pra você e mais ninguém Porque você me esquece e me sobe E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me engana Quando a gente conserta o que a gente cuida Fala que me ama só É da boca pra fora Se você me engana Hoje não está na dor Ei, ei, ei Não está no seu amor Eu tenho muito tempo que eu estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distância Meu luzão de couro se estragou Eu vi dizer que o papo está na faseada Que aquele amigo que partiu comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho Pra fazer de carona Tenho falado a mulher com a banheira Quem sabe lá no próprio-se A gente se fecha a mim E o cara que transava à noite No meu burbe azul Me disse que faz sol Aqui em Aracaju E nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca O meu cachorro e o gelo Sertão do comporte E bem-vindo no seu gelo Do que tudo tem no saudade Com o charme brasileiro Talvez sozinho acesmar Desde da minha rua Quando o meu almei distante Quando eu desapareci Ela arranjou o meu avanço Minha forma de sangue Ainda estou me estudando Mas o que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Meu diploma de São Paulo De outra universidade Minha fala nordestina Quer esquecer o francês Vou viver as coisas novas Que algumas são bonas Agora o que eu quero A praça cheia de pessoas E também eu quero tudo Tudo outra vez Sem a rede branca Não vejo um cachorro ligeiro Sertão do comporte Que bebido nos dê o gelo Do que tudo tem no saudade Como o charme brasileiro Talvez sozinho acesmar Gente na minha rua Como o meu almei distante Quando eu desapareci Ela lançou o meu avanço Minha nova lixamina Ainda sou me estudar Da vida que eu quero dar Mais um